Uma mulher que se prepara e investe em bons pensamentos, ela pode ver resultado nisso nos filhos. O amor tem que ser construído e expresso a cada dia, eu tenho que exprimi-lo a cada dia, em atos e palavras. Nós vivemos uma época tão difícil que o pai tem que ter tempo com qualidade, mas sobretudo também tempo com quantidade. Mas Deus escolheu o marido para ser o cabeça do lar, ele deve governar o seu lar no temor de Deus. Para você que é homem, para você que é pai, para você que é marido, para imitar o modelo de Jesus. Adoração em Família, todas as quartas-feiras de agosto a outubro em sua igreja ou pequeno grupo. Materiais e orientações em adv.st.adoraçãoemfamília. Adquira o livro com o Ministério da Família de sua associação ou missão. Bom, você acompanhou aí o vídeo, então, um gostinho para vocês, uma pequena apresentação sobre o que é o projeto Adoração em Família, que é organizado pelo Ministério da Família. Eu quero lembrar para vocês, de novo, que vocês podem interagir, vocês podem mandar a sua pergunta aqui, que ao longo da programação, o Pastor Bonfim e a Janete vão respondendo para você. Então, vamos lembrar os meios. Você pode mandar um e-mail para o ao vivo, arroba adventistas.org. E o pessoal vai encaminhar o seu e-mail para nós. Você também pode usar a hashtag Família Adventista, né? E aí você pode colocar o seu comentário, o que você está achando do nosso vídeo chat, se você tem alguma pergunta, o pessoal aí dessa igreja está assistindo, manda uma foto para nós, do pessoal reunido. Se você estiver em casa, manda uma foto da sua família, né? Por que não para participar aqui conosco? Você também pode comentar aí, se você assiste pela internet, você pode comentar aí ao lado que nós temos um chat. E aí também nós recebemos as suas perguntas e os seus comentários. Nós já temos algumas pessoas que enviaram aí, através do Twitter, do Facebook, que querem mandar um abraço, então, para o Luiz Cláudio Rocha, que está assistindo direto de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Nós temos a Melissa também, que é de Presidente Epitáfio, que está em São Paulo. O Ivo Santos está mandando aí um feliz sábado e dizendo que está acompanhando de Bauru, São Paulo. Também temos a Simone Correia. Muito obrigada, Simone, pelo seu abraço. Diz que está acompanhando de Rio Verde, no Goiás. Então, se você quer mandar um abraço para nós também, dizer que está participando da programação, sabe que pode recorrer aí às nossas redes sociais, né, pastor? O pessoal está aqui dizendo, empolgado, que tem gostado dos projetos, que já vê como interagia a igreja, né? Todos os membros já sabem de famílias que precisam convidar, né? Para participar desses projetos também. Sobre o Adoreção em Família, você comentou que o ano passado foi um determinado livro, e esse ano nós temos um livro novo. E como é que os líderes podem ter esses livros? Como é que os membros da igreja podem adquirir esses livros, pastor? Então, cada associação está encomendando um volume de livros. Hoje mesmo eu falei com o pastor César Guandalini, da União Central Brasileira, que deve estar assistindo a gente agora aí. Um abraço para o pastor César Guandalini. E ele me falando que a União Central praticamente duplicou os pedidos que haviam feito anteriormente, que havia feito anteriormente. Então, a sua associação vai ter os livros e, em algum momento, o seu pastor distrital vai levar esses livros até a igreja e vai oferecer esses livros a um preço baixíssimo. É talvez um terço do preço regular do livro, com o adicional de que ele ainda vem com o Guia de Estudos. Então, é realmente muito vantajoso você comprar esse livro e, se fosse eu, eu compraria para a família toda. Eu queria que as minhas filhas, eu quero que as minhas filhas acompanhem a leitura, que preencham o Guia de Estudos, preencham as lacunas ali com as respostas, né? Então, eu acho que você deve estar esperando aí para comprar o livro quando ele chegar. Exatamente. Pastor, o Jorge mandou uma pergunta para nós, que ele quer saber se esses projetos, tanto a Semana da Família como a Adoração em Família, eles podem ser realizados em pequenos grupos e não nas quarta-feiras, talvez nas igrejas. Jorge, foi uma ótima pergunta, Jorge. Todos esses materiais, eles estão já planejados para serem usados também no formato de pequeno grupo. Inclusive, a Semana da Família, no site você vai encontrar um sermonário ou uma guia, conforme você quiser chamar, específico, né, Janete, para pequenos grupos. E esse material da Adoração em Família, o livro, tanto o livro Conduta Sexual, quanto o Mente, Caráter e Personalidade, eu acho fabuloso você estudar isso em pequenos grupos. Ainda tem um videozinho no final. Sempre você faz o material, preenche ali as lacunas com as respostas e no final você assiste um video. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu direitinho, o video vai ajudar você a fechar a coisa dentro de um contexto correto. Janete, de repente, poderia compartilhar conosco alguns temas que serão estudados ao longo dessas quartas-feiras, né? O que você poderia adiantar para a gente de alguns temas que são essenciais que as famílias irão estudar? Bem, dentro do livro Mente, Caráter e Personalidade, nós temos ali muitos temas, não é? E a Janete foi a que revisou pergunta por pergunta do guia de estudos que está indo para a casa publicadora para ser produzido junto com o livro, né? Então, ela tem propriedade para falar do material. Ela tem propriedade para falar. Então, nós temos ali estudos relacionados à religião e família, como tornar isso real dentro da família. Nós temos orientação sobre a sexualidade. Nós temos como trabalhar para o desenvolvimento de um bom caráter nos filhos quando eles ainda são pequenos. Esses são alguns temas. São 12 temas, são 12 capítulos que, com certeza, vai trazer muito enriquecimento para todos os filhos e pais, para toda a família. É interessante lembrar que esse livro não tem uma idade para ser lido, né? Os pais podem acompanhar os filhos adolescentes, talvez comentar sobre essa leitura no culto familiar. Eu leria esse livro, como meu pai fez. Meu pai fez isso em casa. Meu pai lia um trechinho desses livros que a gente chama... Os livros de Ellen White nós chamamos de Espírito e Profecia, né? Meu pai lia um trechinho cada noite, pequeno, porque o culto da família tem que ser um negócio curto. Você não faz um culto grande e os filhos não querem mais saber de culto. Então, tem que ser um negócio rapidinho. Meu pai fazia isso. Boa ideia, Elia. Ler ali um trechinho, né? Um pequeno trecho de comentários, de repente, para ajudar na compreensão do culto da família. Não deixar só o programa da igreja. O programa da igreja vai ser muito curto, muito rápido. E você tem o livro todo, você pode estudar o livro todo em casa, em família. É uma ótima atividade para o culto. E lembrando que, se é um líder do Ministério da Família, ele precisa ler obrigatoriamente e ter feito essa leitura, né? Para falar ali com propriedade e animar os outros a ler também. Agora, tem uma coisa que eu queria falar, Eliana, para o líder. Você que é líder, você que é pastor, é muito importante você agora já reservar essas quartas-feiras no seu calendário de pregações. Você vai fazer a escala de pregadores, você já reserva as quartas-feiras para o programa Adoração em Família. E é um programa que, se você prega e você tem dificuldade para preparar sermões, veja, esse é um programa que já... Você vai ter programas de agosto a outubro prontos. Já está pronto, né, pastor? Com ponte, com texto, com vídeo, com tudo. E a igreja gosta disso. E tudo isso, pastor, está onde? Lá no nosso site. Vamos mostrar para eles de novo aqui o nosso site. E nós temos uma categoria especial, né? Que você vai em projetos e abre ali Adoração em Família. E aí nós temos aqui uma introdução sobre o projeto, quando que ele vai ser realizado, né? Tudo ali passo a passo. Passo um, passo dois, passo três. Está com dúvida? Reler de novo. Os materiais, os vídeos, o que é de estudo, o que vai estar no final do livro, mas você vai ter aí também em forma virtual. Então, ali você tem alguns exemplos de vídeos. E eu quero falar uma outra coisa. Esse programa é ótimo para você chamar visitas para a igreja. As visitas ficam surpresas. O que na igreja vocês ensinam essas coisas? Eu tenho visto casos e casos de pessoas que foram a primeira vez na igreja no projeto Adoração em Família e resolveram ficar, porque gostaram da abordagem. Então, é um programa muito útil para você desenvolver valores familiares. É verdade. E foi nesses valores que a Marilene encontrou na igreja de Ventista, em que ela participou dessas quarta-feiras da oração de família. No ano passado, quando a leitura era o livro Conduta Sexual, é bem interessante. Ela compartilhou a história dela conosco. Então, vamos conhecer a história da Marilene. Eu estou curioso para conhecer, porque eu não vi ainda. Vamos lá. Em 2013, o programa Adoração em Família, do Ministério da Família da Igreja Adventista na América do Sul, incentivou os membros a estudar o livro Conduta Sexual, de autoria de Ellen White. Uma das pessoas que teve contato com esse livro foi dona Marilene de Miranda, moradora do Distrito Federal, que teve uma radical mudança na sua vida. E você vai conferir agora um pouco do que ela aprendeu e de sua percepção sobre esse livro em uma entrevista que fizemos com ela, quando ela ainda não havia sido batizada. Confira agora. Dona Marilene, qual foi a importância desse livro para a sua vida? Então, o livro Conduta Sexual, eu ouvi o pastor Antônio Tavela falando sobre o livro, me interessei, comprei o livro e já li, já emprestei para o meu genro e comprei mais três volumes e dei para amigos, uma irmã minha, inclusive, e assim, o livro, ele me impactou bastante, porque ele me fez perceber, inclusive, sobre um namoro que eu estava tendo, querendo casar e tal, e me fez ver que não é por ali, entendeu? Não era por aquele caminho. Isso daí, inclusive, estava, assim, digamos que atrasando um pouco o meu batismo, né? E eu que já vinha meio incomodada com a situação, então o livro, assim, me esclareceu e muito, né, que provavelmente ia ser um grande erro se eu continuasse naquele relacionamento e tal. O que mais chamou atenção no livro que lhe ajudou a tomar essa decisão por Cristo e também em relação à sua vida emocional? Bem, eu já sabia sobre a questão, por exemplo, do julgo desigual, né? Mas ali a Ellen White, ela mostrou, assim, de forma muito clara, muito convincente, foi, assim, alguma coisa, assim, mesmo, eu acho que inspirado mesmo por Deus, né? Ela deve ter escrito o livro com muita inspiração, porque ela me mostrou de forma muito clara, muito convincente que o julgo desigual, ele é fundamental. E hoje esse livro já foi emprestado para o seu gênero e a ideia é que outras pessoas leiam, se ela gostou e recomenda hoje. Eu recomendo o livro porque as pessoas acham, assim, que parece que está muito banalizada essa questão, né, da conduta sexual, aí está muito banalizada. As pessoas acham, não, não tem problema, não sei o quê, não sei o quê, mas não. Tem consequências, sim, espirituais na nossa vida mesmo, em prática e na vida espiritual, na salvação mesmo, né? Bom, você conheceu, então, a história da Marilene e participou, ali, o ano passado, né, do projeto Adoração em Família, da leitura do livro e, como ela mesmo mencionou, isso fez diferença na vida dela, no crescimento e no entendimento dela da vontade de Deus para a vida dela, né? É bem interessante. Nós temos outras histórias, tenho certeza que na sua igreja esse projeto também tem sido uma bênção, se você realizou no ano passado, mas se não realizou, prepare-se, porque 2014 está começando e você tem tudo para começar e com o pé direito, já iniciando esse projeto, organizando, incentivando os membros, adquirindo os livros com o seu pastor distrital e tenho certeza que esse projeto também vai ser uma bênção na sua vida. Bom, eu estou muito feliz, porque muitas pessoas estão participando conosco através da internet, das nossas redes sociais, mas só aqui do Twitter, eu quero mandar um abraço para a Bruna Scarpinelli, ela diz, né, lindo projeto, sem dúvida as famílias serão restauradas pelo poder de Deus, um abraço para a Bruna e para o Gutierrez que assistem de Recife e no Pernambuco. Também a Elida Andrade, que manda dizendo, né, que está acompanhando a transmissão aqui no nosso videochat, diz que é uma bênção de já adquirir os livros, pastor, e já estão fazendo estudos com a igreja, né, no distrito de Central de Natal, na igreja de Rocas, e o responsável lá pelo distrito é o pastor Robert César. Muito bom, Elida, nós já temos igrejas que participaram, estão aí se programando para participar nesse ano também. Eu só queria dar um conselho para você não comprar o livro Mente, Caráter e Personalidade Vol. 1 agora, porque nós vamos ter ele daqui a pouquinho, daqui a uns dois meses, com preço lá embaixo, que é o livro do projeto, uma capa diferente com guia de estudos. Se você comprar agora, não tem guia de estudos. Olha que dica importante, você que é líder do Ministério da Família, então segura um pouquinho aí a vontade de participar desse projeto, né, de já ter os livros em mão, porque vai sair um material especial para você distribuir ali com uma capa especial também.